A mina viu a gente catou ele ali nessa foda, entendeu? Ela desbaratinou lá. Eu achei que ele ia vir na mina. Não, cara, eu não pergunto a minha história. O ladrão é feio, né? A camisa dele. Seus livros eu estava vendo em festa, lá não tinha um dia. Não tem nada de volta. Não, não tem passagem. Só o bebê não quer, não tem passagem. Se abriu? Abriu, deixou a tenta sair para dar as fotos. Aí a senhorita ali parou. Não, eu vou usar o bicho aqui, cara. Se você deixar ele mesmo, sai daqui a mão. Não, eu vou deixar passar de você. Tô jogando curto, calça ok. Já era. O serviço chegou dela. Não. Então jogou lá. Esquece ela, já tá longe daqui, esquece. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL